Vamos lá galera, isso aqui é um Gol G5, a dica para a remoção da fechadura, um videozinho rápido, porque eu já deixei tudo mastigadinho aqui. Então a gente tem que tirar esse cabinho aqui, esse cabinho de aço aqui, para ele sair, porque senão a fechadura vai ficar pendurada por ele, a gente tem que remover o cilindro de chave. Então você vai tirar uma borrachinha que tem aqui, olha lá, tem um parafusinho Allen ali dentro, aquele parafuso você vai soltar ele, não precisa tirar ele fora, você só afrouxa ele, solta, para poder tirar o miolo aqui. Já vai, chegou gente aqui, a oficina está fechada, tirou o miolo, você já vai ter acesso aqui do lado de dentro. Você faz a remoção, o cabinho aqui, pronto, você já consegue tirar a fechadura. Aí já era, solta os dois parafusos aqui, com cuidado, esse resto aqui é até mais fácil, o pior é tirar esse cabinho mesmo. Então a dica é essa, aí você já consegue soltar. Se foi útil o vídeo, comente aí, curte, valeu galera, até o próximo, assine o canal, vídeo novo toda semana.